A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que a história do La Santa Mônica aqui no céu tem realmente uma ligação com a história de Santa Mônica e Santo Agostinho. Porque a conversão dele e a realização aqui do La foi fruto de muita oração. Nós sabemos o quanto a nossa grande Santa Mônica rezou pelo filho. Eu fui educada toda a minha vida pelas agostinianas, pônegas de Santo Agostinho. Então era uma figura que admirava muito, tanto o filho como a mãe. E aqui no céu, a entrada deles também foi fruto de oração. Nós estávamos, Silvia pode bem dizer isso Daniel, nós estávamos no retiro e começamos a sentir assim muita falta de alguém que pensasse realmente nessas meninas e nessa situação. E nós começamos a rezar. Já no retiro rezávamos. E logo depois aparece o nosso, o Frei Alberto, com essa proposta. A gente sente perfeitamente a intervenção de Deus. E foi uma alegria muito grande quando o Silvio comunicou que ele tinha estado lá no escritório. Que para nós era assim uma resposta muito imediata do nosso desejo, da nossa oração. Então eu acho assim, eu sempre vejo as duas coisas muito unidas. A história de Mônica e Agostinho e a história do lar no céu. Porque tudo está envolvido nesse clima de oração. E aqui eu gostaria de dizer a todo esse grupo, a que a gente ainda não conhecia, todo esse grupo agostiniano, nos seminários e de todos vocês, que nós aqui do céu estamos muito felizes com a chegada de vocês. Eu acho que vai ser uma riqueza muito grande. E como vocês sabem, aqui nós somos vários grupos, várias entidades que nós estamos representadas aqui. Nós temos e que cuidam de crianças, de adultos, portadores de HIV, dependentes que nos quer dizer. Isso aqui é como se fosse o grande espaço transformador de Deus. que a gente entra e que a gente tenta, porque nós também que trabalhamos aqui, eu nem digo trabalhar, que temos o dom, a graça de estarmos juntos com esse grupo, nós sentimos também um processo de transformação. Porque todo esse grupo nos ajuda a crescer. Então é uma alegria muito grande. O Freire sabe dele, não é? O quanto nós estamos felizes com a presença, porque nós sentíamos falta aqui, desse grupo. E é muito interessante. E quando a gente sente a falta de um grupo ainda aqui, de repente chega. A gente sentia falta ainda que não tinha alguma coisa com os idosos. Então precisava ter alguma coisa. Pouco tempo depois aparece aqui a toca de Assis, querendo trabalhar com o grupo dos idosos. Eu acho que a oração do céu é muito séria, viu? A gente tem que prestar atenção ao que pede, porque parece que Deus está lá, escuta e vai nos conceder. Mas o grande pedido que nós temos que fazer hoje a Ele, e pela intercessão de Santa Mônica e Santo Agostinho, é que nós sejamos um só coração. Que todas essas pessoas que vêm aqui fazer parte da nossa família sintam isso, sintam-se amados. E que nós sejamos, para eles, essa transparência do amor de Deus. Nós agradecemos a ordem, que a senhora profissional já disse a Ele, mas o Senhor diz que nós agradecemos a presença de vocês aqui. Esperamos ser bastante fraternos, para que tudo isso possa continuar.